Vem cá, tem uma história aqui, eu não posso deixar de contar essa história de um rapaz que foi preso. Ele foi pra cadeia e a mulher ficou cuidando da casa e da família. Mas ela cuidou de mais algumas coisas, inclusive dos negócios do marido. Quer ver? Jota, conta aí. A mulher foi encontrada e presa em uma residência no Jardim Ipanema, em Maringá, já conhecida da polícia. Há cerca de um mês, o local foi alvo de uma operação da Divisão Estadual de Narcóticos, a Adenarque de Maringá. Na ocasião, o marido da suspeita foi detido por tráfico de drogas. 20 dias, a gente tinha suspeita que a mulher ajudava ele, mas na época o marido assumiu toda a traficância. Aí, quando continuou o movimento, a gente recebeu uma informação, a gente veio aqui, coletou imagens do local, abordamos os usuários, pedimos a prisão preventiva da mulher e a busca no local, até pela dificuldade de entrar. Então, é difícil você entrar, ela dispensa a droga, como ela fez hoje, mas foi abordado o usuário com droga. Ela já estava com o mandato de prisão preventiva, os policiais entraram, já tinham jogado a droga no vaso, mas aí foi dado cumprimento ao mandato de prisão preventiva dela e ela vai ser autuada por tráfico dessa droga que ela passou para o usuário também. Na ocorrência de agora, durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram um usuário com uma porção de cocaína. Ele confessou que havia adquirido a droga com a mulher na residência dela. Agora a gente comprovou, ela vai ser indiciada por associar, está indiciada a associação ao tráfico com o marido, o tráfico do marido ela vai ser indiciada, tem mais um tráfico semana passada que a gente prendeu o usuário, o de hoje, então ela tem bastante crime para responder. Conforme as investigações, a mulher de 25 anos assumiu a posição do marido, seguindo com o esquema criminoso na organização e venda de drogas na residência com um agravante. A prática delituosa estaria acontecendo na presença do filho pequeno. As crianças convivendo com isso, droga na pia, hoje novamente eu uso a criança como álibi, né? E agora provavelmente vai usar as crianças para tentar sair da cadeia, para dizer que as crianças precisam dela, né? Não, e tem um detalhe dessa casa agora, a nossa equipe está aqui acompanhando, e o nosso diretor Márcio Tchucks, atento à história, acabou... Ô, doutor Leandro, nós fizemos matéria nessa casa aí, e essa droga era vendida por um buraco no muro. Deixa eu... Só para lembrar você, tá? O cidadão que morava na casa, para fugir do flagrante da polícia, passava a droga por um buraco. E você vê que a casa é totalmente cercada. Muro, portão alto, cerca eletrificada, né? Toda dificuldade para que a polícia possa entrar. Mas nada, por que você está falando para a polícia entrar? Porque aí o cidadão... Segura aí, segura aí essa imagem. Tira a tarja para mim, tira a tarja. Uma buchinha só, né? Uma peteca, uma bucha, não importa como você fale. Isso aqui não caracteriza o tráfico. Por quê? Porque é apenas uma pequena quantidade de droga. Então, a dificuldade que a polícia tem para entrar nessa residência, faz com que o cidadão pegue a droga e jogue pelo vaso. Dá descarga e a droga vai embora. Com isso, a polícia não consegue dar o flagrante da polícia. Ó, tá... Coloca a imagem. Aí, ó, tá a imagem do dia 6 de março. Essa foi a operação do dia 6 de março, que a nossa equipe acompanhou a mesma casa. Tá vendo? Ó, volta ali, volta ali, volta ali. Volta ali, volta. Segura aí. Cerca eletrificada, arame farpado, câmera de monitoramento, muro alto, portão impedindo a visibilidade interior da casa, uma verdadeira fortaleza, mas não para garantir a segurança da família, em caso de uma entrada de criminosos, muito pelo contrário. Para impedir a entrada da polícia, para dificultar o acesso dos agentes de segurança ao local, fazendo com que o tempo da polícia arrombar o portão, pular o muro, cortar as cercas, é o tempo do bandido colocar a droga no vaso sanitário e dar a descarga. Nada, a acusação que você está fazendo é muito grave. Não sou eu que estou fazendo. A própria polícia confirmou isso. Essa operação foi do mês de março, que você vê aí da apreensão da polícia. E agora você vai ver a imagem de hoje. Tá aí, ó, o mesmo local, a polícia no local, confirmando que a mulher deu continuidade deletiva na ação do marido. Lamentável, né? Lamentável com tantas oportunidades de emprego. Eu não tenho pena de quem entra no tráfico de drogas, não, tá? Não tenho a mínima pena, porque quem entra para vender droga se aproveita do vício da dependência química para ter dinheiro, ganhar dinheiro fácil. E aí, ao destruir vidas e destruir famílias, ele pouco se importa com a vida do outro ou do próximo. Ele pensa nele. E esse merece ir para a cadeia e mofar na cadeia. Ponto final.